É o elíquido de uma guerra Essas novinhas tão assim com elas, é sem frescurinha Se deu vontade é macha, elas não negam xerequinha Fote com o novinho, fote com o novinho Elas não negam xerequinha Fote com o novinho, fote com o novinho Elas não negam xerequinha Fote com o novinho, fote com o novinho Elas não negam xerequinha Elas não negam xerequinha Elas não negam xerequinha Fote com o novinho, fote com o novinho Elas não negam as xerequinhas Vote com o novinho, vote com o novinha Elas não negam as xerequinhas Vote com o novinho, vote com o novinha Elas não negam as xerequinhas E de Venezes, abra o pato, mangalão Abra o pato, mangalão Abra o pato, mangalão E de Venezes, abra o pato, mangalão Ah, 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 essas novinha Pode falar Essas novinha tão assim com elas É sem frescurinha Se deu vontade é macho Elas não negam as xerequinhas Vote com o novinho, vote com o novinha Elas não negam as xerequinhas Vote com o novinho, vote com o novinha Elas não negam as xerequinhas Vote com o novinho, vote com o novinha Elas não negam as xerequinhas Elas não negam as xerequinhas Vote com o novinho, vote com o novinho Vote com o novinho, vote com o novinho Agrapa do pangalão Didi, 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 Didi Agrapa do pangalão